Olá pessoal, vou indo agora reabastecer a bebida, verificar se filmou, apareceu alguma coisa na câmera de trilha, a câmera nova antiga deu problema, a câmera é uma mini 301, estou levando aqui já o tambor de água e vamos lá. Cheguei aqui ó, peguei a câmera, cartão cheio, isso quer dizer que filmou várias coisas ó. Provavelmente o Saracura 3port Pronto, cheguei, cartão de memória tá cheio ó viu, é agora chegar em casa eu vou passar os vídeos para o celular e mostrar para vocês o que foi filmado tá, valeu. Música Música